Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do canal Vamos Flamengo. Hoje nós estamos aqui, uma gravação chique aqui. Sejam muito bem-vindos ao Avenida Borges de Medeiros 997, sede, sede do nosso Flamengo, Gávea, solo sagrado, como a gente costuma dizer. E a gente vai fazer um tour, mostrar vários setores aqui do clube, mostrar a área do remo, mostrar o campo, mostrar a arquibancada, as piscinas, tudo aí da nossa sede bonita do Flamengo aqui na Gávea. Aqui logo na entrada a gente tem essa calçada da fama aqui, com vários nomes. A gente pode ver aqui vários nomes do futebol, do remo, de outros esportes também do Flamengo, da natação, do atletismo. E é essa entrada muito bonita aí, imortalizando vários nomes que fizeram a história do nosso Flamengo, do nosso gigante rubro-negro. Tá aí, ó, Leônidas da Silva, Diamante Negro. Vários nomes, de várias modalidades, de tudo do nosso Flamengo. Então a gente tá aqui, a gente vai mostrar pra você um monte de lugar bacana aqui da Gávea. Vambora, vamos com a gente aqui na escada, pra você ver essa entrada suntuosa do nosso Flamengo. Aqui, as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui na entrada, como não podia deixar de ser, aquele nosso hino bonito, que é pra pessoa já chegar na sede, já no clima. Já sentindo o clima, mostra a escada muito bonita. Você já vai subindo, já entrando totalmente no clima rubro-negro aqui na sede. Tá aí, e quando a gente acabar de subir a escada, a gente vai se deparar, vai subindo que você vai ver com quem que a gente vai se deparar no topo da escada. Aqui no topo da entrada principal da Gávea. Olha quem tá aqui, ó, estátua do Zico. Aqui tem vários bustos, né, de vários jogadores daqui da geração gloriosa, vitoriosa de 81. E tem aqui a principal, a estátua do Zico. Tem aqui, ó, o Museu do Flamengo, em breve sendo construído aí um museu maravilhoso. A gente já tinha um museu um pouco acanhado, né, um pouco abaixo do gigantismo que é a história do nosso Flamengo. E então, em breve, com uma previsão aí pra que seja em novembro, no aniversário do clube, novembro de 2022, que tenha a inauguração desse museu mais modernizado, com mais espaço e com tudo. E vai valer muito a pena você conferir. Logo na entrada aqui da Gávea, a gente tem essa nossa loja maravilhosa, que você certamente já deve ter visto aí pela internet aí em algum momento. Essa loja aqui mesmo no canal, a gente já filmou algumas imagens aí dentro da loja. Já já a gente vai entrar ali pra mostrar lá dentro, mas antes vamos dar uma passada aqui. A gente passou pela escada, agora vamos aqui ver a varanda maravilhosa que dá aqui para a Laguna Rodrigo de Freitas. Vamos dar uma conferida aqui. Aqui, ó, a gente até já fez uma gravação aqui certa vez, a gente gravou um vídeo aqui lá no começo do canal. Tá ali, né, uma placa ali falando mais uma vez sobre o Museu do Flamengo, que tá muito perto de se tornar a realidade, muito perto de inaugurar. E aqui é outro patamar, né, não é à toa que o Flamengo é outro patamar. Olha a visão da varanda, da entrada principal da sede do Flamengo aqui na Gávea. É outro patamar, é outro patamar, não tem jeito. A gente, daqui a pouco, como é aquelas bandeiras lá, aquelas bandeiras lá? Daqui a pouco nesse vídeo a gente vai estar lá perto daquelas bandeiras que a gente vai passar pela área interna e mostrar aí um pouco do setor onde a gente guarda os nossos barcos do Remo e vai mostrar a estádua do Buck e mostrar lá essa parte interna do pessoal do Remo. Agora vamos entrar aqui nessa loja suntuosa no Flamengo, essa linda loja do Flamengo, suntuosa. Aqui logo na entrada, para quem vem de fora do Rio ou para quem é do Rio mas não é sócio, para entrar aqui nesse setor, aqui na loja, você não precisa ser sócio do clube porque é um setor que fica antes das roletas que levam até a sede propriamente dita. Então você pode vir aqui e conferir. O cartão de crédito chega a tremer, né, quando a gente chega aqui, né, o cartão de crédito, o bolso. Vamos entrando aqui, ó, essa loja, bela loja. Vamos começar logo milhando-os antes, logo, né? Vamos mostrar umas coisinhas aqui. Olha só, Brasileirão de 2019. E aqui, Libertadores de 2019, que você deve lembrar, foram conquistados um dia após o outro, né? Um conquistado em Lima e o outro conquistado na Presidente Vargas, enquanto a gente comemorava o título do primeiro, porque ostentação é assim, né? O Flamengo é outro patamar, não é à toa. Ó, passeando aqui pela loja do Flamengo, a gente vai vendo aqui vários mantos. A gente tá vendo ali a área maneira onde personaliza ali, você pode botar o seu nome, pode botar o nome ou outros nomes. Tem um pessoal que tem uma criatividade muito grande na hora de personalizar a camisa. Mas ali você pode botar seu nome ou o nome do seu jogador favorito ou outra coisa qualquer que você queira. Aqui, temos aqui casacos dos mais variados tipos. É muito legal. Que, aliás, pro inverno que... O inverno não, o inverno do Rio que tem em não ir embora de jeito nenhum esse ano, né? Seria... é de bando de utilidade. Ali tem aquela mesa ali do foot tênis de mesa. Você já deve ter visto por aí alguém praticando. Foot mesa. Foot mesa, não é foot tênis mesmo. Foot mesa, você já deve ver alguém praticando. Se eu tivesse alguma habilidade com os pés, eu faria. Mas não é o caso, então eu não vou fazer nenhuma demonstração. E tá aqui, ó. Temos ali bonés, brinquedos, camisetas. Vendas. Dá aqui também pra aquela varanda que a gente mostrou anteriormente. Aqui os caixas. Aqui, muitas vezes, é também um setor onde troca ingressos, né? Quando tem jogo do Flamengo aí. Às vezes, teve uma vez aí... Tem uma filmagem no canal que a gente filmou que tava lotado de gente trocando ingressos. Gente comprando também, né? As vendas são muitas. Você sabe que o Flamengo vende muito. E tá aqui, ó. Essa varanda aqui suntuosa. Tem um sofá pro pessoal descansar, programar direitinho suas compras e tal. Tem esses manequins aqui, vestindo o manto do Flamengo. Painel ostentação. Como não poderia deixar de ser nosso modelo Diego Ribas ali presente. Temos ali outras presenças ali, como você pode ver. E é essa bela loja do Flamengo aqui, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui a vitrine da nossa loja, né? Vitrine suntuosa aí, com troféus, manequins, camisa, souvenirs. E todos os itens que você pode comprar nessa loja maravilhosa do Flamengo, aqui na Gávea. E aqui, fechando aqui, um lugar que é muito visitado aqui. O pessoal gosta muito de tirar foto, né? Logo após essa vitrine aqui, tem esse painel raça, amor e paixão. Esse lindo painel aqui, que é um ponto turístico dentro do ponto turístico, que já é a loja do Flamengo. Todo mundo gosta de parar aqui pra tirar uma foto. Estamos aqui agora já no segundo andar, aqui já na parte interna, né? Na parte onde só os sócios chegam. Ou você pode também pagar pra fazer um dia de visita aí. O pessoal off-heel sabe muito bem disso, né? Aqui, antes de jogos decisivos, fica cheio. Aqui os elevadores. E a gente vai aqui fora, uma varanda que tem uma visão muito legal. Uma visão do alto, das nossas piscinas e da nossa sede, enfim, né? Vamos dar uma passada aqui. E aqui, olha, que beleza de sede, que bonito. Aqui, ó, as piscinas. Ali onde tem as disputas, né? De natação. Aqui é uma piscina mais pra treinos. Ali do outro lado também, um pouco mais ali, tem polo, né? Também que é disputado aqui. E ali do outro lado tem a piscina puixosa, a piscina social. Embaixo desse belo painel aqui, que tem o Clube de Regatas Flamengo. Lá no fundo, lá no fundo, você pode ver a arquibancada. Daqui a pouco a gente, ainda nesse vídeo, vai passar lá por perto também. Pra você conferir de perto a arquibancada. Aqui na parte interna, a gente vai mostrar aqui o Salão Nobre e o auditório. O auditório que na era pré-ninho, né? Antes do ninho, era aqui nesse auditório que as entrevistas coletivas eram cedidas e tal. Aqui dentro desse auditório. E aqui, o Salão Nobre, onde rolam alguns eventos aqui na Gávea. Já teve a vir aqui em algum evento de colecionadores, como o nosso presidente Alex lá do Canal É. E aqui, esse auditório belíssimo. Que com a mudança do clube, do clube não, né? Mas a mudança dos treinamentos do time lá para o CT, lá do Ninho do Urubu, não é tão utilizado assim. Principalmente pelo futebol profissional. Mesmo porque agora a gente tem o nosso suntuoso Ninho. E quem sabe um dia a gente não faz um vídeo lá do Ninho mostrando tudo lá. E aqui, o Salão Nobre, onde vários eventos são realizados. Aqui no Clube de Regatas do Flamengo. E aqui, como eu falei anteriormente nesse vídeo, né? Tem a piscina aí social do Sol, só que a gente filmou lá de longe. Aqui, mas de perto, piscina. Claro que hoje não está dos dias mais calorentos aqui no Rio de Janeiro, então está vazia. Aí tem um bar ali também, muito confortável, muito legal. Normalmente, em dias de sol, isso aqui tem bastante gente. Vamos descendo aqui para mostrar de perto aqui as piscinas que os sócios utilizam aí, né? Sem ser as piscinas de competição. Olha lá, tem um bar ali. Ali dá para almoçar, dá para só beber, dá para petiscar, lanchar, fazer o que quiser. E aqui, em si, a piscina aqui da sede social. Muito bacana a nossa sede, né? Fala sério, fala sério. O outro patamar começou há muito tempo atrás. Para os nossos futurinhos, né? O futuro da nação, que cada vez cresce mais, já que o muro está muito baixo. E cada vez mais crianças querem passar para o lado de cá e está baixo mesmo. A gente tem aqui, ó, o nosso parque aquático. Olha que maneiro, o nosso parque aquático infantil aqui. Muito bonito. Dá até vontade de ir, né? Mesmo para os marmanchos aí, dá até vontade de ir, ó. Muito bacana. A gente tem aqui do outro lado. Isso aqui inaugurou há pouco tempo, né? Aqui, já o parque infantil, que já tem há algum tempo já inaugurado. Muito bacana aqui, ó. Olha esse mini campo aqui, onde os nossos futurinhos começam a fazer os primeiros gols. É esse aqui. Pequenininho, para depois ostentar nos campos maiores. E aqui lá no fundo também, a gente tem o salão de festas aqui, né? Que os sócios podem alugar aí para fazer sua festa de aniversário, de comemoração de qualquer coisa aí da vida das crianças rubro-negras. O futuro da torcida, o futuro gigantesco da torcida do Flamengo, que não para de crescer. E vai crescer cada vez, cada vez mais com essa fase atual que o Flamengo ainda bem entrou. Aí, ó, o salão de festas. A gente mostrou aí o parque aquático infantil, o parque infantil aqui em si, né? E ali o salão de festas. Muito bacana, assim, o espaço Kids aqui na Gávea. Vamos gostar, vamos sabermos! Vamos ser campeão, vamos sabermos! E na maior paixão, vamos sabermos! Aqui, as quadras de tênis, quando os sócios batem aquela bolinha aí com raquete. Só entre nós aqui, o presidente Alex aqui do canal, ele tem a manha do negócio aqui, hein? Então são seis quadras de saibro, duas de cimento. Bastante espaço aí para quem gosta de praticar tênis. O pessoal está fazendo manutenção para ficar tudo direitinho aí. É bem ao lado do campo, onde daqui a pouco ainda nesse vídeo você vai ver ali o campo da Gávea e tal, né? O solo sagrado rubro-negro. Mas aqui o espaço do tênis aí. Quem sabe um dia aqui no canal a gente não vai filmar o presidente Alex batendo uma bolinha, jogando tênis aqui nessas quadras. Aqui, ó, tem o campo de grama sintética, né? Onde os sócios batem uma bolinha. Ah, vocês acharam que era só o aflético que tinha grama sintética? Não, aqui também tem grama sintética. Onde os sócios batem uma bolinha e também tem a escolinha Nunes, onde o Nunes, inclusive nesse momento que a gente está gravando, está dando aula aí, chamando na xixa a rapaziada ali, consertando para poder fazer aí o futuro do futebol do Flamengo. Está ali ele comandando os treinamentos da escolinha, aqui que inclusive leva o nome dele, Espaço Nunes, como é chamado aqui esse espaço de grama sintética aqui na Gávea, que serve tanto para os sócios quanto para a escolinha, para a construção dos nossos futuros craques. Aqui, ó, vamos falar do nosso basquete, apelidado de o orgulho da nação de tão hegemônico que é. E aqui o ginásio Hélio Maurício, aqui, né, que já foi inaugurado há bastante tempo, mas em 2014 teve uma reforma aí dos vestiários, de pintura e tal. E é aqui que o nosso time treina, né, o nosso time principal de basquete, não só o time principal, como as divisões de base também, a molecada também treina aqui. Agora há pouco, quando a gente estava passando, tinha uma molecada treinando. E aqui também no estadual, na NBB não, mas no estadual, alguns poucos jogos de basquete são realizados aqui. E estadual, que a gente não consegue nem contar, né, se o carioqueta a gente já acha que já não tala grande coisa, o estadual de basquete, o Flamengo já ganhou, eu já perdi a conta, é 13 ou 14 vezes seguidas o estadual. Então tem aqui, ó, o pessoal treinando, aqui. E aqui, como eu disse, tem uma arquibancada que não é muito grande, mas também o campeonato estadual de basquete, vocês devem imaginar que não deve atrair também muita gente, né. Mas aqui, ó, belo espaço aqui de treinamento no orgulho da nação e dos futuros orgulhos da nação, aqui na sede do Clube de Regatas do Flamengo. E aqui, ginause, Cláudio Coutinho, Cláudio Coutinho, o nome que é da história do Flamengo, ele era o técnico daquele time Acio 81, ele acabou não sendo campeão mundial, porque ele sofreu um acidente marítimo aqui no Rio de Janeiro. E aqui é onde o pessoal, um barulhinho aí atrapalhando a gravação, onde o pessoal treina aqui os nossos atletas da ginástica. A gente vai ali do lado para mostrar ali. Acredito que deve ter uma garotada ali treinando, né, o futuro da ginástica do Flamengo. Flamengo que na ginástica, vamos combinar, que manda também, né. Toda hora pinto nome de destaque aí na ginástica, representando o Brasil nas Olimpíadas, Pan-Americano e Mundial de Ginástica e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem como a gente entrar ali agora, mas acho que dali pelo vidro vai dar para ver bem. Acredito que deve ter uma pensada ali treinando, né, porque a ginástica do Flamengo não para nunca. Tá aí, ó, como eu falei, ó, as garotinhas ali treinando. Muito bacana aí o futuro da ginástica do Flamengo. Lá no fundo tem os painéis com os nomes que já deixaram sua marca na história da ginástica do Flamengo. Lohane Oliveira, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Daniela Hipólito. Esses são os painéis que tem lá no fundo e a garotada aí treinando para levar o nome glorioso do Flamengo cada vez mais para cima. E como a gente está falando de um montão de esportes do nosso Flamengo, a gente já passou lá pela ginástica, pela natação. Estamos aqui, ó, no mês que vem, em outubro, tem o Mundial dos Besquistão que estão aqui. Vai disputar, é a nossa esperança de medalha lá. Como é que está essa preparação? Como é que está a sua expectativa para esse Mundial? Ah, a expectativa é sempre a melhor possível, né? Vim bem nas competições esse ano e estou confiante aí para trazer uma medalha nesse Campeonato Mundial para a nação. É isso aí, é o Flamengo arrebentando nos campos, nas quadras, nos tatames, em tudo quanto é lugar. Muito obrigado e muito boa sorte lá. Obrigada. E aqui, aqui é clima quente, aqui é onde o clima esquenta, né? Aqui na Boca Maldita, aqui no Flamengo, é onde os sócios mais antigos costumam se reunir aqui. Nós temos as mesas aqui, as longas mesas, para debater as coisas do Flamengo, debater os jogos, debater a política do clube, debater tudo aí que gira em torno do planeta Flamengo e adjacências. E aí, se sabe que aqui o clima fica quente, né? Não é à toa que o nome é Boca Maldita. Imagina a resenha que não deve ser, essa é a resenha grandiosa. Aí a viagem fica aí, né? Qualquer dia desse vamos gravar um vídeo do canal aqui, vou fazer uma live aqui, da Boca Maldita, aqui na Gávea. É, você já sabe, futebol, remo, basquete, ginástica, tudo de longa tradição, mas o Flamengo não para no tempo não, ó. Aqui tem esse espaço aqui do beach tennis, aqui na Gávea. É, o Flamengo dá espaço para tudo quanto é coisa, para dominar toda e qualquer modalidade. O Flamengo não deixa por menos. Já passamos por um monte de modalidades e está aqui também, ó, a garotada treinando aqui o vôleibol. O ginásio, olha onde tem vôlei, está em obra, a gente não vai poder mostrar, mas aqui, ó, nessas quadras aqui do lado de fora, a molecada treinando aí mais uma das modalidades em que o Flamengo segue aí o seu caminho glorioso. E aqui, onde, tudo isso aqui que a gente mostrou é solo sagrado, mas aqui é onde o solo sagrado é mais sagrado ainda, que é o campo aqui da Gávea, aqui onde, antes do Ninho, era onde o pessoal treinava e tal. Aqui que aquela geração vitoriosa da década de 80 treinava. O Flamengo jogava aqui em décadas passadas, décadas de 80, acho que décadas de 90 também. Eu já cheguei a vir alguns jogos aqui, eu já cheguei a vir até, hoje é impensável, né, eu já cheguei a vir até Flamengo e Atlético Mineiro jogado aqui, que não traz muito boas memórias não, porque a gente acabou perdendo o jogo. Mas aqui, ó, esse belo campo da Gávea, aqui, aos pés aqui da arquibancada do Flamengo, que tem o nosso símbolo, muito bacana aqui. E é isso, Gramado tá em dia o Gramado, hein, tá em dia o Gramado, tá bem, tá bem. Acho que não foi cuidado por você sabe quem, hein. Vamos, Gramado! Vamos ser campeão, vamos, Gramado! Minha maior paixão, vamos, Gramado! E nessa graça vamos gostar! Vamos, Gramado! Vamos ser campeão, vamos, Gramado! Minha maior paixão, vamos, Gramado! Aqui é um lugar que não costuma... aparecer muito, ó, isso nas imagens, quando a gente fala imagem da Gávea, aparece mais a sede lá dentro. Mas aqui, é, tamo aqui, na hora que a gente começou a gravar, teve esse barulhinho aqui, né. Mas tamo aqui, no lugar onde os nossos barcos do remo ficam aqui, nessa bela sede da Lagoa. A gente tá aqui, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Dá uma virada aí pro pessoal olhar. E é isso, essa sede muito bonita, muito bonita. Ali atrás, onde guardam, né, os nossos barcos, os nossos remos. E aqui, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde são disputadas as regatas. Lagoa Rodrigo de Freitas, que já teve seus dias piores no quesito poluição. Não é exatamente uma lagoa cristalina, mas já teve seus dias piores. E é aqui, em mais esse recanto aqui da nossa bela sede, aqui, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente tá, no canal Vamos Flamengo, fazendo esse tour aí, mostrando um pouco da nossa bela sede pra todos vocês. Aqui, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, tem essa estátua aqui, em homenagem ao Buck. Foi um lendário treinador do remo do nosso Flamengo. Aí, aqui essa estátua em homenagem. Essa estátua aqui, tá aqui desde novembro de 98, né. E tem até ali uma inscrição curiosa, uma frase do Castro Alves, A praça é do povo, como o céu é do Condor. Tem essa frase do Castro Alves. E aí, embaixo tem, a Lagoa é do Buck. De tão hegemônico, né, que o remo do Flamengo... Tão hegemônico que o remo do Flamengo foi e é, né, até os dias de hoje. Então, tem essa homenagem aqui, nessa parte bonita da nossa sede, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Fala, rapaziada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de tour da Gávea, apresentado pelo competente Mércio, querido Sorim. Eu tô aqui só pra finalizar, pra deixar um abração pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esperamos daqui a dois, três anos, no máximo, estar fazendo esse vídeo aí de tour no nosso estádio, né. Estádio que o Flamengo, com certeza, irá construir. E será um estádio de primeira linha, com capacidade para mais de 100 mil pessoas, assim como cravou o nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz. A torcida tá confiante. Nós aqui, como torcedores e associados do clube, estamos confiantes. Esperamos aí, no máximo, em três anos, estar mostrando pra vocês aí. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Saudações, rubro-negras.